Oi gente, hoje eu vou fazer com vocês a aplicação de uma máscara que eu gosto muito Eu considero ela como, ela entra no meu cronograma como uma máscara de hidratação Que é a Luminocontraste da L'Oreal Ela fala aqui que ela é uma máscara indicada para cabelos com mechas Mas nada impede que possa ser usada para qualquer tipo de cabelo Inclusive para quem não tem mechas ela dá também um super brilho O que ela fala aqui? Tratamento intensivo de brilho para cabelos com mechas Tratamento intensivo, mecha, mecha para corrigir a taxa lipídica da fibra capilar Resultado, as mechas ficam tratadas e luminosas e os cabelos mais leves e brilhantes O modo de usar é normal, né? Aplicar e massagear os cabelos lavados e enxutos, deixe pausar Uma máscara... como é que eu considero o tempo de pausa das máscaras? Para mim, a máscara... máscaras profissionais, né? As máscaras de hidratação eu costumo deixar mais tempo Eu deixo uns 10, 15 minutos Máscara nutritiva também deixo uns 10 minutos E as máscaras reconstrutoras profissionais eu costumo deixar de 5, no máximo 10 minutos Que geralmente se você olhar as máscaras profissionais elas indicam justamente isso De 5 a 10 minutos, 3 minutos As máscaras da Moroconol pedem 3 minutos de pausa Então as máscaras que são potentes, que são boas Não precisa você deixar muito tempo no cabelo, não E essa daqui é uma máscara de hidratação Eu vou deixar 10 minutinhos no cabelo Como é que eu fiz? Eu já lavei o cabelo, né? Primeira mão com o shampoo da Pantene, o nosso Coringa Lavei duas vezes com ele que meu cabelo estava sujo, bem sujo Depois levei uma mão com o hidratante E hoje foi dia de matizar Eu matizei meu cabelo com o shampoo da Aquaflora Estou gostando muito desse shampoo Se vocês quiserem também eu posso fazer uma resenha Como matizar o cabelo com o shampoo Que no meu caso eu não matizo o cabelo com máscara, não Eu só matizo com o shampoo Eu já penteei o cabelo A minha máscara já está em uma fraçãozinha dessas aqui De 100 gramas Se vocês quiserem comprar Eu vou deixar o link aqui embaixo do grupo Onde você pode comprar ela fracionada Vamos lá Uma quantidadezinha pequenininha Pequenininha não, né? Porque eu tenho muito cabelo Uma quantidade considerável para o meu cabelo Então a gente aplica um pouquinho Como nos outros tratamentos Dar uma penteada para poder espalhar o produto E permitir que os fios de dentro também recebam Eu estou fazendo uma hidratação Porque eu vim de uma reconstrução potente Eu fiz os 4 passos da Joico Que também tem a aplicação dele aí daqui a pouco Para vocês Então toda vez que você faz uma reconstrução muito potente É bom em seguida você fazer uma hidratação Porque na reconstrução Uma boa reconstrução Você está repondo a proteína para o teu cabelo Queratina, creatina Tem óleos também Que geralmente na reconstrução também Uma boa reconstrução também Repõe óleo Então é importante depois você Vim com uma hidratação para poder Repor líquido e não deixar teu cabelo ficar pesado Porque imagina se você faz uma reconstrução E depois você faz outra reconstrução Ou então uma nutrição Isso assim, cabelos que estão mais ou menos Precisando de reconstrução Mas não estão na UTI Cabelo que está pedindo arrego Você tem que fazer uma reconstrução ácida Você tem que fazer uma reconstrução ácida E depois uma nutrição Ou um usão Até você sentir que teu cabelo está recuperando Eu não sou a favor Até no grupo lá Eu monto vários cronogramas para as meninas Porque eu não sou a favor de um cronograma engessado Esse é o cronograma que você tem Esse é o cronograma base E esse é o cronograma que a gente tem que seguir Tem gente que segue esse cronograma Mas não entende a necessidade do cabelo Então não adianta você seguir um cronograma Uma tabela que não vai funcionar para o teu cabelo Às vezes ela vai deixar teu cabelo muito pesado Ou então ela não vai fazer nem cosquinha Por exemplo, aquele cronograma base lá Hidratação, hidratação, nutrição Aquilo ali para um cabelo danificado Meu cabelo, por exemplo, quando eu faço mechas Eu não faço hidratação sozinha no cabelo Assim, hoje em dia a gente faz hidratação Não faço Eu faço hidratação junto com a reconstrução Faço usão Sempre a hidratação entra junto com algum outro procedimento É muito difícil eu fazer uma hidratação sozinha Porque o cabelo está muito danificado Então precisa de uma tensão maior Só uma hidratação E tem muita gente também que chama Ah, vou fazer uma hidratação Está usando uma máscara de reconstrução Aplica mais na parte descolorida Não aplico na raiz Outra coisa aqui da matização Eu acho, eu penso assim Eu acho que a cor Ela tem que vir do salão O tom que você abriu lá no salão É aquele tom ali que você tem que manter E aí você Não adianta você querer Ah, chegou lá no salão, está alaranjado E você vai ficar passando mais caramatizadora Para poder abrir Ah, clareia o tom Clareia Só que aí você está enchendo o seu cabelo de pigmento Quando você for descolorir de novo Prejudica, entendeu? Na hora da descoloração E o que acontece? Eu, depois que eu fiz mechas Eu viciei Já está começando Já vou começar a contar Tá? Os minutos Dez minutinhos de pausa Só falar mais um pouquinho Eu viciei Depois que eu fiz mechas Em cuidar do cabelo de verdade Porque eu antes de fazer mechas Eu só lavava e passava o condicionador Depois que eu vi realmente A necessidade de cuidar mais Então o que acontece? Toda vez que eu tomo banho Toda vez que eu lavo a cabeça Tomo banho não Toda vez que eu lavo a cabeça Eu faço um tratamento Toda vez que eu lavo a cabeça Eu faço um tratamento Não tem uma vez que eu lavo meu cabelo E eu não aplico uma máscara Então eu Se eu Não matizo também com creme Com máscara Porque se eu for matizar Eu estou queimando uma lavagem Ao invés de cuidar Fazer um tratamento Seguir meu cronograma Eu estou Aplicando uma máscara matizadora E assim Pra mim Como o meu cabelo Olha a calopsita Como o meu cabelo Abriu o tom que eu queria Assim Um tom legal no salão Eu não tenho tanta necessidade De clarear o meu tom Eu só gosto de manter o tom que estava Porque inevitavelmente O cabelo oxida E a cor altera um pouquinho Por isso que é importante Você usar um shampoo Por exemplo Esse shampoo aqui roxo Ele é Tá tudo delicado Ele é antioxidante Tá vendo? Pra poder evitar de perder a cor Como que tá calado Ele é bem pigmentado Eu gosto dele Ele não resseca o cabelo Eu acho que ele não resseca Eu vou testar agora Comprei Estou esperando chegar Um novo shampoo da Joy O roxo da Joy Um novozinho A embalagem até parece com essa E aí depois que chegar Eu vou testar E vou Contar pra vocês Então eu vou esperar aqui Mais os 10 Acabar os 10 minutos E volto pra poder Boa chegada Agora eu vou voltar E a gente fala mais um pouquinho Tá bom? Agora eu vou pentear Ela é bem Eu esqueci de falar Da As características Do produto Da máscara Ela é Peroladazinha Você pode ver Que ela é bem Brilhosinha Acho que ela tem Tem óleo Na composição dela Ela é bem Emoliente Ela espalha com facilidade O cheirinho dela Eu gosto Eu gosto Do cheiro dela É um cheiro Uma fragrância Floral Eu acho Vou pentear Eu venho com o cabelo Assim Destruído Mesmo Tentei junto com vocês Porque as vezes Eu falo assim Ah, você tem que pentear O cabelo Antes de De Aplicar Aí a pessoa fala assim Ah, mas o meu cabelo Embola muito Seu cabelo não deve Embolar Por isso que você fala isso Meu cabelo Embola Real E eu consigo fazer Então se eu consigo Você também consegue Ó Embola mesmo E eu tenho muito cabelo Não tenho pouquinho cabelo não Eu vou Secar o cabelo Olha como é que ele Molhado E já tá Com um brilho Bem legal Eu vou secar Rapidinho Volto pra mostrar pra vocês O resultado final Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Ó Voltei pra mostrar o resultado Da hidratação da Lúmina E o resultado é esse Muito brilho Cabelo muito sedoso Muito macio Ó E o que eu falei da Pra quem não tem o cabelo descolorido A minha Eu já tô com a raiz bem grande Então dá pra ter uma noção Ó Olha como dá brilho pro Pro castanho também E assim Pra quem tem o cabelo loiro Eu acho a melhor hidratação é essa Melhor hidratação Sela, as pontas As pontas estão bem macias Ó Tá bom? 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 Então é isso meninas, esse foi o resultado da hidratação da Lúmino Contraste, espero que vocês façam aí essa hidratação, quem quiser experimentar a fração tem lá no grupo, vou deixar o link aqui embaixo, e é isso, se você fizer essa hidratação e gostar do resultado depois me conta, tá bom? Beijo!